Só que não um problema nível drama queen. Se toda semana ela vem com um problema diferente, aí você tá com uma drama queen, mano, ou uma cluster B, então não há... Aí você tem que, ó, cair fora. Como trazer segurança para a mulher dentro de um relacionamento? Trazer segurança para uma mulher dentro de um relacionamento, eu diria o seguinte, você ser um porto seguro nos momentos de crise dela, tá ligado? Quando ela precisar de um ombro, quando ela precisar de você como porto seguro, quando ela estiver passando por algum tipo de problema, você oferecer suporte emocional. Você tá do lado dela para enfrentar problemas da vida, né, que acontecem, seja na vida pessoal, na vida profissional, em família. Só que não um problema nível drama queen. Se toda semana ela vem com um problema diferente, aí você tá com uma drama queen, mano, ou uma cluster B, então não há... Aí você tem que, ó, cair fora. Agora, fora isso, ser um bom companheiro para ela, tá ligado? Não ficar dando em cima de outras mulheres, o que eu acho completamente errado, tá ligado? Você dentro de um relacionamento, dar em cima de outras mulheres. Isso é um absurdo, é completamente errado. Tanto quanto você ficar indo para a balada solteiro, tá ligado? Não é maneiro isso. E muito menos trair, né, velho? A mim você tem que respeitar, já que você entrou em um relacionamento, você tem que respeitar a sua mulher e é isso. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.